Fala torcedor do Palmeiras, e aí, como é que tá seu coração hoje? Conseguiram absorver tudo o que aconteceu ontem? Eu tenho umas informações do Palmeiras aqui pra passar sobre o jogo do Palmeiras que ia ser alterado, enfim, a CBF acabou negando esse pedido ao Palmeiras e o Palmeiras também acionou a Comembol. Eu vou contar tudo aqui nesse vídeo, vamos falar um pouquinho também se o Palmeiras tem chance ou não de passar pelo Botafogo. Aí é uma opinião que eu vou deixar pra vocês, tá bom? Então deixa like aqui no vídeo, gente, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação que eu tô aqui, ó, todos os dias trazendo informações do Verdão pra vocês. Mas deixa eu indicar rapidinho aqui nesse vídeo, gente, a ONXBET, a ONXBET que patrocina grandes clubes europeus, já patrocina o canal há muitos anos, hoje tem muitos jogos de Libertadores pra você deixar o seu palpite, inclusive tem o jogo do São Paulo já já, né? Corra lá no ONXBET, deixe seu palpite, use o meu cupom PALESTRINA que você vai ver o valor do seu primeiro depósito, dobrar, podendo chegar a ganhar um bônus de até R$1.500, tá bom? Eu vou deixar tudo certinho então aqui embaixo, fixado no primeiro comentário, fechou? Bom, antes de trazer as informações, vamos começar falando sobre a possibilidade do Palmeiras passar pelo Botafogo. Gente, é um placar muito pequeno, né? Dois a um, no caso, o Palmeiras fazendo um a zero, o Palmeiras já leva pros pênaltis, né? E aí pênaltis, a gente sabe como que é o Palmeiras também, mas enfim, é uma possibilidade. O Palmeiras, eu acho que além de fazer um gol sobre o Botafogo e não tomar nenhum, também pode fazer dois, três, até quatro, a gente fez uma virada histórica em cima do Botafogo. Precisa mostrar mais qualidade do que vem mostrando, mais ímpeto do que vem mostrando, né? Sabendo que do outro lado a gente tem uma equipe super qualificada, né? E que a gente precisa desse conjunto de coisas. Força de vontade, qualidade, provavelmente alguma variação ali do Abel, alguma, ele vai ter que mudar alguma coisa, ele vai ter que preparar um especial, ele vai ter que estudar um pouquinho o que ele pretende fazer pro jogo no Allianz Parque, quais são as peças que ele vai utilizar, quem precisa ir pro banco, quem precisa ser titular. Vocês comentaram? Vocês não, né? Quando eu falo vocês, parece que é todo mundo. Mas eu recebi muitos comentários ontem, Ah, Cássia, você não vai criticar o Abel, você tá passando um plano pro Abel, eu passando um plano pro Abel? Então vocês não entenderam o meu pós-jogo, porque eu falei que o Abel tem culpa sim. Ele faz umas escolhas que, meu, o torcedor não entende, não entende como é que um jogador entra, joga bem, e de prêmio ele ganha banco, né? Ele ganha reserva como prêmio. Então assim, gente, não é a primeira vez que eu falo que o Abel tem culpa em alguma coisa, no jogo contra o Flamengo, eu tava aqui revoltadíssima com o Abel, tá? Eu não passo pano pra ninguém, eu não tenho rabo preso com ninguém não, até porque eu não sou fã de jogador, não sou fã de presidente, não sou fã de técnico, eu sou fã do Palmeiras, então eu falo o que tem que ser falado e acabou, tá? Ontem eu não fiquei falando tanto do Abel, que teve muitas outras coisas pra falar, gente. Foi um vídeo de 11 minutos, eu não faço uma live de uma, duas horas, né? Então eu tenho que simplificar tudo, mas sim, eu pego no pé do Abel sim, e acho que ele tá sendo um dos principais culpados desse futebol do Palmeiras. É ele que treina, é ele que coloca o time em campo, é ele que escala, não é o torcedor que escala, não é a diretoria que escala, eu acredito que seja ele, né? Ele que escolhe quem ele vai botar pra jogar. Então se o Palmeiras caiu de rendimento esse ano, ele tem muita culpa, ele tem muita culpa, tá? Principalmente inventando posição pra jogadores, que é uma das coisas que mais me irrita no Abel, tá? Então todo mundo tem sua culpa. Agora a gente precisa, é óbvio, né? Se unir nesse momento pra poder apoiar o Palmeiras. Eu sei que é chato ficar toda hora cantando Palmeiras é o time da Virata, Palmeiras é o time do Amor, porque vai chegar uma hora que não vai ser o suficiente, né? A voz dos torcedores entoando no estádio, porque do outro lado tem uma equipe qualificada, e que se você não tiver algo a mais, você vai ficar por ali mesmo. Então não adianta gritar aos quatro ventos o Palmeiras é o time da Virata, o Palmeiras é o time do Amor. Uma hora vai dar merda. Mas um sentimento meu é que a gente passa sim do Botafogo. Quando eu vi os confrontos de Copa do Brasil e de Libertadores, eu aqui, conversando com amigos palmeirenses, uma opinião minha, eu falei, eu acho que a gente não vai passar da Copa do Brasil pelo Flamengo, mas eu acho que a gente vai passar pelo Botafogo. Então a gente pode sim vencer o Botafogo no tempo normal, nos 90 minutos, sem precisar levar pros pênaltis. A Palmeiras tem total condições, né? Vamos ver aí o que esse jogo nos reserva, eu quero saber sua opinião aí. O que você acha? Se a gente tem sim a possibilidade de passar pelo Botafogo, se você é daquele pessimista e acha que não, que já era e acabou o ano. O que você acha? Me conte aqui embaixo nos comentários. Bom, vamos lá. E o Palmeiras vai a Comembol, né? A Sona Comembol aí. Após o crime de racismo, que vocês sabem que eu não posso falar a palavra aqui, porque o YouTube pega, né? É, que aconteceu ontem lá no Newton Santos. Um torcedor engraçadinho, um torcedor babaca, fazendo esses atos pra torcida do Palmeiras. E aí foi filmado e o Palmeiras acionou aí a Comembol pra tomar alguma atitude. Só que, pelo que eu fiquei sabendo, a informação que saiu hoje à tarde, inclusive, é que o Botafoguense flagrado, flagrado, perdão, gente, fazendo gestos, né? Que eu acabei de citar para a torcida do Palmeiras, foi demitido após o episódio. Ou seja, o cara foi lá fazer graça, agora ficou sem emprego, provavelmente não vai poder mais frequentar o estádio, e eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Mas eu acho muito pouco. Tem que sentir no bolso também pra parar de ser sem vergonha, safado, tá? Eu vi que ele trabalhava na prefeitura, velho. O cara trabalhava na prefeitura. Enfim, foi demitido. Agora, eu não sei o que a Comembol vai fazer, se o Botafogo vai ter que pagar alguma coisa, vai ter alguma punição, se vai ser apenas o torcedor que foi identificado. Eu não sei. Eu sei que o Palmeiras acabou acionando aí a Comembol. Bom, enfim, sobre esse assunto é isso. E o jogo do Palmeiras que era pra ser alterado e não foi, gente. Lembra que eu trouxe a informação pra vocês que o Palmeiras poderia jogar no dia do aniversário do Palmeiras, dia 26 de agosto. Porque no dia 24, que o jogo estava agendado, Palmeiras e Cuiabá no Allianz Parque, vai acontecer um show no mesmo dia no Allianz Parque. Então, não tem como o Palmeiras jogar no Allianz Parque. E por isso, o Palmeiras pediu a CBF pra que pudesse alterar a data do jogo pro dia 26, porque o Palmeiras saiu da Copa do Brasil. Está com mais elástico aí o calendário do Palmeiras, né? Não tá tão abarrotado, porque se tivesse a Copa do Brasil, estaria pior. Então, o Palmeiras pediu pra que pudesse mudar pra segunda-feira, que aí a gente já jogaria no dia do nosso aniversário e poderia jogar no Allianz Parque. Mas, eu falei com o Amembol, a CBF, gente, eu ando com a cabeça tão ruim. Inclusive, deixa eu aproveitar pra... Pra pedir desculpa pra vocês, porque no vídeo que eu falei do pai do Rios, eu falei pai do Piqueireis 10 vezes. E sabe o detalhe? Eu sempre assisto vídeo antes de postar. Eu assisti o vídeo e eu não vi o meu erro. Eu tô com a mente tão sobrecarregada, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas sabe quando você fala uma coisa, mas você tá pensando em outra? Então, eu tava falando do pai do Rios, mas eu falei pai do Piqueireis 10 vezes. Eu assisti e eu não vi o erro, eu só vi o erro quando vocês comentaram. Então, me perdoem, gente, eu preciso de férias, de férias. Eu estou há mais de 5 anos gravando vídeo todos os dias, assim, eu não tirei férias, eu preciso de férias, sabe? A minha mente tá muito sobrecarregada e vai acontecendo essas coisas aí com o Palmeiras, coisas na vida particular, enfim, é só um desabafo e também um pedido de desculpa do vídeo aí que eu gravei pra vocês, tá bom? E agora eu acho que eu fiz a mesma coisa. Eu falei comembol, mas é CBF, tá? Voltando aqui pro assunto. Então, o jogo, gente, vai acontecer realmente no dia 24, às 6h30 da tarde, mas vai acontecer no Brinco de Ouro, em Campinas. Olha, gente, se eu falar pra vocês que eu não estou feliz, eu tô mentindo, porque eu moro em Hortolândia, cara, então eu vou poder ir pro jogo, porque é pertinho, né? E eu vou pra esse jogo. Então, eu tô feliz, porque é do lado da minha casa. Dá 20 minutos aqui até o Brinco de Ouro. Então, eu tô muito feliz que eu vou poder ir. Mas é óbvio que, olhando pro contexto todo, eu ficaria mais feliz ainda se o jogo acontecesse no Williams Park, mesmo que eu não pudesse ir, mas que fosse no dia do aniversário do Palmeiras, na nossa casa. Mas não pode, gente. Eu, de verdade, confesso pra vocês que eu tô feliz. Quem for do interior aí, né, quem morar aqui pertinho, na região, também vai poder estar indo nesse jogo, que eu acredito que vai lotar. Eu lembro de um ano que a gente precisou jogar no Brinco, inclusive até levei meu filho, meu pai, meu tio, e o estádio tava lotado. Era final de Campeonato Brasileiro, já tinha saído o campeão. Eu nem lembro que ano que foi, quem foi o campeão. Eu sei que a gente tava jogando com o time em reserva, e mesmo assim lotou. Então, acredito que na situação agora, né, campeonato aí rolando, com chances de título pro Palmeiras ainda, com certeza vai lotar, e eu vou estar presente. Então, eu tô feliz. Mas, pra quem é de São Paulo, que eu sei que é a maioria, né, que tem que ver pra cá, fica um pouco mais complicado quem é só se avante. Eu não sei como vai ser feito essa parte, né, do só se avante. Mas, enfim, essa é a informação, então o jogo está confirmado para o dia 24 mesmo. Tá bom? Vou ficando por aqui, gente. Tamo junto. Até mais. Avante, palestra. Deixe seu comentário sobre tudo que eu abordei aqui. Tamo junto.